Comprei dois produtinhos da linha Disney sem arnos da Bruna Tavares e venho mostrar a qualidade testando aqui com vocês. Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho testar o mais novo produto, lançamento da Bruna Tavares da linha Disney sem arnos, gente. Comprei um gloss maravilhoso e uma máscara de cílios e quero provar, testar aqui com vocês e mostrar a real qualidade do produto. Mas antes de ir pra esse vídeo, eu já vou contando com o seu like e sua inscrição aqui no meu canal, ativando o sininho pra não perder nenhum conteúdo como esse e me seguindo lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro. É isso aí, gente! Lançou a linha da Bruna Tavares Disney sem anos e eu estava ansiosíssima esperando. São dois produtos pra testar aqui com vocês e eu já vou dizendo, gente, que de primeiro impacto, essas embalagens são perfeitas. Vou começar mostrando a embalagem desse gloss. Sério, gente, isso aqui é surreal. Não sei se eu vou conseguir mostrar, vou dar um zoom pra gente ter... Porque eu preciso mostrar detalhes disso aqui. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é holográfico. Vocês estão entendendo o que é isso? A caixinha é toda holográfica, gente. Não tem explicação o quanto isso aqui é maravilhoso. A experiência já começa na caixinha desse produto. Não bastasse a caixinha do gloss, a da máscara de cílios também. É nesse aspecto, tá? De holográfica, toda personalizadinha, com Mickey, Disney, 100 anos, Bruna Tavares. Sério, é maravilhoso a embalagem desses produtos. Detalhe, não é testado em animais, tá? Então, já ganhou mais um ponto positivo aqui pra mim. Antes de mostrar pra vocês aqui, abrir o produtinho pra gente conferir, eu não comprei pelo site oficial da Bruna Tavares, tá? Eu comprei pelo site da Riachuelo. Eu achei que compensou, tava um pouco mais barato. Inclusive, o frete no dia estava mais barato. Então, já fica a dica aí pra você que tá pensando em comprar os produtinhos. Vamos lá, vou passar as informações de valor aqui pra vocês. O total da minha compra foi R$117,72, tá? Chegou muito, muito, muito rápido. Parabéns, Riachuelo. Sério, muito rapidinho. E a Riachuelo, ela tem um cupom de primeira compra quando você baixa o aplicativo. Se não me engano, o código é APP10, mas eu vou deixar aqui na tela pra você ir certinho. E ele me deu R$11,98 de desconto com esse cupom. E o frete do produto R$9,90. Tava muito mais barato que lá no site da Bruna Tavares oficial. Por isso que eu optei por comprar pela Riachuelo. Vamos lá? Vamos começar com a máscara de cílios aqui. Vou abrir. E... Chorão, gente. Olha isso. Olha que fofura. Surreal, gente. Surreal. O quanto é bonito. Vamos de zoom pra poder mostrar detalhes pra vocês. Olha isso aqui. Que coisinha mais linda esse holográfico aqui. O Bruna Tavares também fica holográfico. Gente, é muito lindo. Olha essas orelhinhas aqui. Que maravilhoso. Sério, eu não resisti a essa máscara aqui. Tive que comprar. E claro que eu vou testar também. Vou abrir já pra vocês verem nesse zoom aqui, aproveitando. Olha isso. Ela é muito pretinha. Sério, muito pretinha. A sardinha, ela é mais grossinha, tá? Surreal, gente. Surreal. É lindo esteticamente. E também o produto é muito bom. Parece ser muito bom, né? Tem esse pretinho bem forte. A validade também é super bom. Aqui o meu vence em 2026. Então tem uma durabilidade ótima nos produtos. Aqui diz que tem longa duração, construção de camadas sem deixar cílios grudados, volume e alongamento. Não forma grumos e não borra e não mancha. Todas essas são as promessas aqui dessa máscara maravilhosa da Bruna Tavares, da linha Disney 100 anos. Então agora é com vocês o vídeo meu testando esse produtinho. Eu já tô com a base da minha maquiagem feita e só faltam os últimos detalhes onde a gente vai usar os produtinhos da Bruna Tavares, tá? Vamos testar aqui a máscara de cílios e o gloss, que é o que falta pra terminar essa meia. Bora usar a nossa querida máscara lindinha, maravilhosa. Primeiro fazer um olho e em seguida eu faço o outro olho. Vamos lá. Então, iniciando aqui. Olha só, gente. Uma camadinha, tá? Olha isso. Olha já a diferença. Algumas coisas que eu não gostei em relação a essa máscara de cílios. Ela é bem molhada, bem molhente, então ela acaba soltando aqui, ó, alguns pretinhos e borrando a maquiagem. Outra coisa, olha só, aqui ele mancha bastante. Rente aos cílios ele mancha bastante, justamente por ser bastante molhente. Mas são coisas fáceis de consertar. Já parte, olha só, uma camada e o cílio já ficou bem grande. Vamos pra segunda camadinha agora. E justamente por ser bastante molhente, o jeito que eu passo, ele já faz a parte de baixo dos cílios. E isso eu acabo amando, né? E é isso aqui, gente. Olha só. O olho, né, com e o olho sem dá muita diferença. Vou fazer aqui rapidinho o segundo também com duas camadas. Eu ainda vou ter que me adaptar, gente, com essa máscara que eu falei, pra não sujar tanto a parte do fundo do olho. Gente, eu não sei se vocês não conseguem ver, mas eu vou dar um zoom. Olha, dá pra ver que a pele tá suja. Que ela acaba sujando um pouco a pele. Isso eu já não gostei tanto nessa máscara de cílios. Parece que eu passei um delineado na parte de trás, gente, de tanto que sujou. E aqui parece que eu tô de sardinhas também, de tanto que saiu vários, assim. Surreal. Mas olha aqui, vamos dar mais um zoom novamente. Olha isso. Olha só. Olha, esse lado sujou bastante mesmo. Mesmo assim, eu gosto bastante. Acho que ele dá uma alongada bem bacana no cílio. Aí eu já tô tendo que aprender a utilizar essa mascarazinha aqui. Pra não sujar tanto a minha pele e nem fazer esse delineado praticamente no fundo da sombra. Mas no sentido de ser bem molhente, de ter uma pigmentação bem pretinha, ótima. Isso com certeza. Então, gente, conferiram o vídeo. Viram que realmente ele acaba manchando um pouquinho na parte de baixo, né? Porém, a parte que ele é realmente muito pretinho, ele é super molhadinho, constrói camadas. Isso sim funciona perfeitamente, indico muito. Mas tem que cuidar sim na hora de tá fazendo ali as camadas. Porque ele vai soltando embaixo dos olhos bastante, né? Vai ficando pretinho aqui. Parecia que eu tava de sardinhas no final das contas. Próximo produtinho é o Glow, gente, né? Já mostrei a embalagem perfeita pra vocês. Vou abrir aqui agora. E tcharam, gente, mais uma. Olha esse gloss. Que perfeito. Vamos dar de zoom de novo pra vocês conferirem os detalhes. Olha isso aqui, gente. O 100 ali bem holográfico. Do outro lado tem a escrita Bruna Tavares. Olha, gente, a delicadeza nas embalagens. Todas com orelhinhas personalizadas. Bem nessa vibe Disney 100 anos. E eu fiquei simplesmente impressionada com esse glitter. Olha isso. Que glitter é esse? Vamos abrir aqui pra vocês verem. Olha só. Gente, é muito molhadinho. Olha isso aqui. Ele é muito molhadinho. E esse glitter é surreal, gente. Esse glitter é surreal mesmo. Os produtos tem ótimo acabamento. Também tem uma ótima embalagem. São bem firminhos, bem durinhos. Esse aqui é o Fantasyland, tá? A coloração também vence em 2026. Vamos pro teste deles agora com vocês. Olha este brilho deste gloss. Que surreal que ele é. É o Fantasyland, tá? Vou deixar aqui escrito pra vocês. Olha isso. Olha que perfeição. Então eu vou pegar aqui um cotonete. E vou tirar aqui da minha boca o resto de base. Então eu limpei bem a base. E agora vamos abrir esse gloss aqui. Maravichoso. Olha esse brilho. Bruna Tavares. O que é isso, gente? Eu vou dar um zoom pra vocês verem o brilho disso. Gente. Olha. Vou tirar a luz pra vocês verem sem luz. Com luz. É o meu gloss favorito. Amei, amei, amei. E é isso mesmo, gente. Esse gloss é surreal de lindo. Não tem defeito nenhum. Molhadinho. Ao mesmo tempo deixa, né? Bastante brilhante. É confortável. É um gloss perfeito. Recomendo muito. Me conta aqui se você tem interesse em algum desses produtos. E o que você achou dessa linha da Bruna Tavares. E se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou contando com o seu like. Sua inscrição aqui no meu canal. Ativando o sininho. E me seguindo lá nas minhas outras redes sociais. Andressa.com Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí